Meu Deus! Olha ali! Meu Deus do céu! Olha lá em cima! Tô chocada! Meu Deus do céu! No vídeo de hoje eu vou voar! Não tem de voar nada! Ué, como é que você vai voar? Eu vou voar igual Superman! Tô brincando! Solta a vinheta pra eu explicar mais sobre como vai funcionar! Voltamos da vinheta, mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês! Então ó, agora sim eu vou explicar mais! Vamos lá gente! A Celinha sempre quis fazer aquelas coisas de paraquedismo, de voar e descobrimos o local que tem aqui! Então vamos lá pra gente mostrar pra vocês e ver como é que funciona tudo! Gente, agora eu vou ser um passarinho! Gente, ela tá se achando! Se achando! É ou é? Gente, na hora que eu entrar lá no lugar que vocês vão ver, eu vou fazer assim! Não, eu quero dar uma olá! Você falou assim que o Superman! Ela tá se achando a super garota, a super gal! E o negócio funciona ali ó! Ali é um tubo, todo de vidro e vem o ar do fundo! Isso devem ter visto né? Vem o ar com um big ventilador ali embaixo e a pessoa vai e voa aqui nesse tubo né Marcelinha? Não é voar, tipo voar que ele vai ajudar super poder não! O ar puxa você pra quê? Mas tem que fazer uns movimentos esquisitos com a perna pra voar! Gente, vamos ver o que que vai dar! Eu quero ver o que que a Marcelinha vai aprontar hein! Tô querendo ver! E para tanto, ela tem que trocar de roupa! Sério? Sério! Não é com essa roupa! Imagina essa de saia! Como é que ia fazer? Minha paz! De bota! Gente, eu vou voar de bota! Eu vou ter que voar de bota porque eles não tem sapato pra dar e eu vou ter que voar de bota! Nem emprestar! É! Você vai de bota? Eu vou de bota! Meu Deus do céu! Por que gente? Vem com a gente pra vocês verem tudo aqui! Eu vou ficar igual um astronauta mamãe! Boando! Ai meu Deus do céu! Gente, é exatamente aquilo ali que a Marcelinha vai fazer ó! Ela vai colocar um capacete, uma roupa, um astronauta aqui gente! Ela coloca um capacete, uma roupa e depois ela vai pro tubo! Vou mostrar pra vocês aqui agora! Olha só como que funciona gente! Olha! Olha isso! Meu Deus! Tá vendo como que funciona? Isso tudo é aqui gente! Uh! Ai que legal! Meu Deus do céu! Olha isso! É muito alto! Olha o tamanho da Marcelinha! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Chocada! E lá embaixo ainda é muito fundo! Muito profundo! Lá embaixo ó! Meu Deus do céu! Marcelinha, você é doida! Eu? Doida? É! É ué! E vamos ver como que vai acontecer tudo hoje! Ela vai ter que trocar de roupa! Eles vão emprestar uma roupa pra ela, um capacete! E eu vou virar! E agora eu quero... E agora eu quero ver se vai servir a roupa nela e se pode ir de bota! Verdade! Porque é pra adulto né? É pra adulto e eu quero ver se vai servir a sua... Se pode ir de bota hein! Tá bom! Olha Marcelinha! Vai mais gente com você! Vai! Olha ali! Marcela, Xavier, Juarez, Demi, Vitorete! Vai hein! Eu tava falando que vai mais gente com você hein! Você não vai sozinha não? Já chamaram a Marcelinha e ela vai trocar de roupa gente! Vai vestir a roupa agora! E eles vão dar o macacão! Pode escolher a cor do macacão? Pode! Na verdade... Ahn... Preto? Ela falou que... Ótimo! Pode ser preto! Esse aí é pediado ou tu? Tá! Ah, então dá! Será que cabe hein? Então vamos lá trocar! Você precisa tirar o cordão, o brinquinho e se tiver com cedo também! Tá! Então gente, olha que esse é o antes da Marcelinha! E vamos lá fazer o depois que ela vai tirar essa roupa! Já tá pronta gente! Olha o look dela! Agora vamos colocar a capacete de tênis e partiu! E ela tá pronta gente! Olha isso! Toda, toda! Que sucesso! E primeiro a gente entra numa sala de treinamento aqui gente, pra poder ver uma imagem que eles vão passar ensinando. Como é que é Marcelinha? Ela levanta o queixo! Pé esticada, perna dobrada e relaxe! Então são os quatro sinais! Tem mais um? Tem mais um, mas eu vou explicar daqui a pouquinho! Então combinado, vamos lá! Marcelinha, e aí tem os sinais! Me fala aqui os sinais pro pessoal de casa entender! Ó, assim é pra levantar o queixo! Isso! Assim é pra esticar a perna! A perna! Assim é pra dobrar a perna! Aham! Assim é pra abrir a perna! Abrir mais a perna! Aham! E assim é pra relaxar! Então ótimo! Então os sinais são dois retos, dois dobrados, relaxa, abre, relaxa e esse aqui pra poder levantar o queixo! Então todo mundo de casa já aprendeu e partiu! Alguns momentos depois... Gente! Vai vir a vez da Marcelinha agora! Olha só! O pessoal tá ali! Marcelinha já tá aqui! Vai fazer um ralo de cabelo, ó! Prender o cabelo! Pra poder pôr o capacete! Vira aí pra ver se é cabelo! Se você quiser fazer coque, eu não sei! Ah, você não vai fazer coque? Deixa eu fazer! Coque pronto! Pronto! Agora toquinha! E colocou um óculos, gente! A prova do vento, ó! Olha ela, Jordan! Olha lá, ó! Vai lá agora! Vamos ver o que vai fazer! Colocar no ouvido o negócio! Pra... Não escutar o barulho lá de dentro! Nossa! Ela tá com o astronauta, gente! Olha isso! Quem tá curioso pra ver o que vai dar, já coloca aqui nos comentários aí! Tá gostando disso, Marcelinha? Tá? Agora é o cabacete! O número dela é 21! Não! Já já a gente entra, tá? Já já a gente entra! Uhul! Ai, que legal! Gente, ela tá pronta! Olha só o look dela! Cabacete! Óculos! Tá com o negócio no ouvido! E tá de coque também! E macacão! E vai voar! E olha isso! Já já é ela que tá ali, ó! É ela que tá ali, ó! É ela que tá ali, ó! O número dela é 21! E a Marcelinha é a próxima, gente! Olha o nome dela ali! É a próxima! E olha aqui! Pegou a plaquinha! E já tá segurando pra tirar uma foto! Olha isso! Nem entrou! Claro! Depois que entrar, quero ver o que ela vai falar, hein! Marcelinha entrou, gente! Entrou! Entrou! Já tá dando toquinho ali no pessoal! Tá se achando a internáutica! E vai entrar! Ai, meu Deus do céu! Eu tô mais nervosa do que ela! Ela tá nem aí! Olha ela no fundo, gente! Meu Deus do céu! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Ó! Entrou! Entrou! Ah! Meu Deus do céu! Entrou! Entrou! Olha ali! Olha lá! O cadastro se amarrou! Senhor Jesus misericórdia! Nossa! Gente, olha isso! Olha só! Olha só! Aêêêêêêêêêêê! Uhul! Aaah! Sozinho! Já? Já tá sozinho, gente? Olha isso! Acabou de entrar um segundo! Meu Deus do céu! Que sucesso! Olha isso, galera! Meu Deus, ela vai lá em cima, não solta ela não, não solta não que ela vai lá em cima. Ih, vai ser, eu tô até parada. Ai Jesus, ai meu Deus do Céu. Socorro. Socorro voltou. Gente, agora tem outras pessoas, tá vendo? E a Marcelinha tá lá sentada, ela tá fazendo alguma coisa no meio dela. Gostei o que que é. Quando ela sentar do nome, o povo tá aqui dentro. Vai revezando. Olha isso. Olha isso gente, olha isso. Que legal. A Marcelinha tá sentada, vai esperando a vez dela. Meu Deus do Céu. Entrou gente, entrou, lá vai ela de novo. Vamos ver como é que vai ser agora, hein. Pena aberta. Olha só. Sozinha. 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 Olha só. Ela é impossível. Ela não tá em condição. Meu Deus. Olha aqui. Nossa. Meu Deus do Céu. Olha lá em cima. Tô chocada. Meu Deus do Céu. Cuidado gente. A Marcelinha tá arrasando. Tô. Olha só. Tô impressionada. Saiu. Uhum. Alguns momentos depois. Saiu daquela máquina gigante. Gente, é muito legal. O vento lá é muito forte. Não dá pra escutar nada. Mas é muito legal. Eu cometi o erro de ficar com a boca aberta. Porque eu saí toda babada. Ai que doce. E também, é, eu equilibrei bem a peça e eu voei, é muito legal voar, muito legal. Ai, que legal. A Marcelinha adorou, gente, adorou. Muito legal. Então o vídeo de hoje foi esse, se você gostou, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Então um beijo e até o próximo vídeo. Até, um beijo. E você, chicletinha? Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E aí, deixe de ativar o sininho da notificação.